A CIDADE NO BRASIL 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 BELÍCIMAS PAISAGENS SEU ABERTO AR LIMPO E CEM LEIS PARA ANDROID ÓTIMO LUGAR PARA RECOMEÇAR É ISSO QUE NÓS DOS QUEREMOS É CLARO Eu posso ajudar, mas antes temos que retirar o seu rastreador. Rastreador? É, todos os androides são feitos com dispositivo de localização sempre ativo. Eu vou remover o seu e estarão ambas a salvo. Venham, me sigam. Ah, a garotinha pode esperar na sala de estar. Não, ela sempre fica comigo. É claro. Vem por aqui. O que precisamos está no porão. Anda. Não gosto desse lugar. E desse homem. Vamos sair, eu estou muito preocupada. Eu sei. Eu também não confio. Temos que ter cuidado. Por favor, ignore a bagunça. Precisava de algo discreto para as máquinas. Remover rastreador é ilegal. Então, optei por descrição a conforto. Espero que a pequena não se assuste. Não. Ela é corajosa. Isso é bom. Por aqui, por favor. Se você quiser esperar ali... Vão logo avisando. Isso vai ser desagradável. Sabe o que é estranho? Por algum motivo bizarro. Os rastreadores param de funcionar nos divergentes. Por isso é difícil encontrá-los. Então, não tem qualquer motivo para remover seu rastreador. O quê? Mas você disse que... As pessoas acreditam no que querem. Os divergentes são tão ingênuos. Eles vêm até mim esperando que eu ajude eles. Eu simplesmente reinicio. E vendo eles. Ou fico com eles para meus experimentos. Eu já ia esquecendo da garota. Prenda ela. Mais tarde, Dom Gito. Alice! Alice, não! Uau. Uma divergente que quer ser mãe. Olha que coisa tão doce. E tão iludida. Acho que é hora de acabar com a sua tristeza. Isso é o que ganha por ter um sonho. Sempre termina da mesma forma. Lágrimas e desilusão. Confie em mim. É melhor apagar sua memória e não sentir mais nada. Sem mais dor. Sem mais... Esperanças. Quase sinto inveja. Kira! Ah! Pobre Alice! Acho que a mamãe não se lembra mais de você, não é? Acho que a mamãe esqueceu você completamente. Kira, o que aconteceu com você? Certo. Já chega. Vem. Me mordeu. Eu vou te ensinar a ter bons modos, sua pirralhinha. Kira! Acorda, Kira! O Lúter é foda, mano. O Lúter é foda, mano. E o que eu vou te ensinar aqui? O Lúter é foda, mano. O merda, só o teu botão. Ela cai dura, mano, é engraçado Talvez a minha voz fique bem baixa aí, né Mas é melhor assim, cara Aí dá pra concentrar mais no jogo, tá ligado Antes tava muito alta a minha voz Eu achava que tava bom, né Mas no último ficou muito alto Sim, igual o volume duplicado Ficou bem alto Não Isso não tá acontecendo Ele gosta de vengar Criar monstros Pra se divertir Mas quem é o monstro Olha o que fez com a gente Eu não vou ficar nessa missão aqui, mano Aqui é bem demônio Sim, Slatko Eu devo terminar aqui em 10 minutos Vou dar uma olhada na garota Ver o que faço Entendido, Slatko Trarei a criança dentro de 10 minutos Eu sinto muito O Lúter é foda, mano O Lúter é foda, mano Eu não gosto do Lúter Só vim na última porta Alice Alice Cara Cara, você lembrou de mim Eu nunca te esqueceria Eu sinto muito Tinha razão, nunca devíamos ter vindo Temos que fugir Me segue Me segue Não faz nenhum barulho Ok? A cara da Alice é muito engraçada Lúter Sim, Slatko Eu terminei aqui Vai pegar a garota Agora mesmo, Slatko Oh, merda Bora Que mané, esconda-se Vambora Vem, Alice Slatko O que? A garota desapareceu É impossível ela desaparecer Ela tem que estar em algum lugar O que está esperando? Procure Merda Cadê elas? Lúter Encontra elas, caralho Porra de androide Eu devia ter desmontado Na hora que botei os olhos nela Divergentes Só dão Trabalho Vem, bora logo, burro Vem, bora logo, burro Botei Cuidado Quero Vem, bora logo Vamos lá Uh, Vai Vem, bora logo Bora logo Vem, bora logo Vem 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 se você tá aí sua sorrateira aparece pega a lanterna tem uma em cima da mesa vai só vai logo vamos lá porque não aparece ai eu passei só quero falar com você logo eu sei que não devia ter apagado a sua memória ok eu me arrependo porque não aparece garanto que tudo vai dar certo eu vou ajudar pensa só naquela garotinha como ela deve estar assustada eu passei na cagada pura nossa mãe se eu errar demora muito mais tempo eu tenho que apertar um monte de botão meu deus bem melhor assim é só passar rapidão já era aí você empurra o cara e tá bom Alice vai Alice não eu vou com você vai corre o mais rápido que der eu te avisei sonhos terminam em choro devia ter me ouvido o que está fazendo sai da minha frente não não desta vez eu mandei sair da minha frente eu vou atirar em você é muito bom ver isso é muito bom ver isso o que fazem quem os deixou sair se afastem de mim se afastem de mim obedeçam eu sou seu mestre eu sou seu mestre o que não ae 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 o o o o Por que isso faz barulho de ET, tá ligado? Eu não tenho nenhum para acreditar em mim. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar na fronteira. Posso levá-las até lá. Posso protegê-las. Você e a garota. Tá bem. Confio em você. Tive tanto medo de te perder. Fica loja. Fica loja. Fica loja! Fica para ir atrás. Fica loja, Amanda. O divergente parecia um caso interessante. Pena que você não conseguiu capturá-lo. Eu concordo. Posso não ser ideal para essa investigação. Talvez deva considerar-me substituir. Conseguiu descobrir alguma coisa? Não sei nem porque eu falei isso, mas beleza. Esse negócio está blocado, eu nem sei o que é. Eu achei o diário, mas estava encriptado. Vai demorar muito até decifrar. O que mais? As paredes do apartamento estavam cobertas com desenhos de labirintos e outros símbolos. Assim como outros divergentes, ele era obcecado com RA9. Você chegou bem perto de capturar o divergente. Como o seu relacionamento com o tenente está indo agora? Ele parecia grato por eu ter salvado a vida dele no telhado. Não disse mais nada, mas ele se expressa do jeito dele. Não temos muito tempo. A divergência continua se espalhando. É só questão de tempo até a mídia descobrir sobre isso. Precisamos dar um basta. Custe o que custar. Eu vou solucionar essa investigação, Amanda. Não vou decepcionar você. Um novo caso apareceu. Ache o Anderson e investigue isso. Você chegou com o seu destino. Agradecemos por escolher a Detroit Taxis. Esperamos ver vocês novamente. Tenente Anderson. Tem alguém em casa? Tem alguém em casa? Tem alguém em casa? Ai, não pode andar. Não somou ali. O que é isso, Anderson? Calma. Sumo. Eu sou seu amigo, tá? Eu sei seu nome e vim aqui salvar seu dono. O cara não corre. Tenente. Tenente. Acorda, Tenente. Sou eu, Connor. Vou deixá-lo sóbrio, para sua segurança. E tenho que avisar que pode ser desagradável. E deixe em paz, bosta de androide. Vai embora da minha casa. Desculpa, Tenente, mas preciso de você. Pode ser desagradável. Agradeço desde já a cooperação. Vai embora daqui, ô porra! Sumo! Ataca! Isso aí. Ataca! Porra, eu acho que vou vomitar. Ah, me deixe em paz, ô cuzão. Eu não vou sair daqui. Tá fazendo o quê, ô porra? Ah, não. Eu não quero banho. Valeu. Desculpa, Tenente. Lembra o seu próprio bem. Desliga isso! Desliga isso! Tá fazendo o quê aqui, porra? Um homicídio foi reportado 43 minutos atrás. Não consegui achar você no Jimmy, então vim ver se estava em casa. Ah... Jesus, eu devo ser o único policial do mundo inteiro que é atacado em casa pelo próprio androide. Ah... Não dá pra me deixar em paz. Infelizmente, não posso. Eu fui programado para investigar este caso e não posso fazer isso sem você. Eu tô cagando pra essa bosta de caso. Tenente, está fora de si. Deveria... Mete o pé! Vá embora agora! Eu entendo. Provavelmente não interessava mesmo. Homem morto em um bordel no centro... Acho que vão resolver o caso sem nós. Talvez não seja uma má ideia sair e pegar um ar. Ah... Tem umas roupas no quarto, no closet. Eu vou buscá-las. Ah... O que você quer usar? Dá isso embora. Não tem uma ideia. Ah... É... O que você quer usar? Ah... Ah... É... 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 Só. Me dá cinco minutos, ok? Sim. É, é muito bom ver isso. Sempre que acontece isso engraçado. Não tem muito tempo. Fazer o importante aqui, né, mano? Vê a fotinha do... Do... Do Cole. Vai lá, mano. Cadê? Tem um bagulho aqui que eu posso fazer. Que eu não fiz outra vez. É inútil, né? Mas dá pra fazer. Dá pra vir aqui no... No... No sumo. O Hank adora jazz. Meu Deus. O Hank adora jazz de novo. Olha só. Tem alguma coisa aqui, não tem? Né. Tem uma revista no quarto dele, se eu não me engano, nessa parte. O que você estava fazendo com a arma? Roleta russa. Eu queria ver quanto eu duraria. Se eu ter capotado antes de descobrir. Você deu sorte. O próximo tiro iria matar você. Seja bonzinho, suba. Não vai demorar. Ah, vai. Não vai demorar. Que loucura. Se nos pegarem, já era. O que fazemos agora? Temos que achar o armazém Cyberlife. Lá tem as peças de reposição e o sangue azul. Vem comigo. Não podem nos ver. Cuidado. O que vamos fazer? Vou achar outro jeito. Vou achar outro jeito. Aqui, seguir o Simon ou seguir a North não faz diferença nenhuma. O que vai fazer? Você deve ter que ser piso. O depósito fica à frente. Estamos quase lá. Vai, Fih. Vai, Fih. Eles têm tudo o que precisamos Primeiro vamos cuidar daquele drone Deixa comigo Você está bem? Sim, estou bem Mandou bem, Marcos Rápido, abram as caixas e eixam as bolsas Peguem o máximo que der Vocês estão invadindo propriedade privada Sua presença constitui uma infração nível 2 Vou notificar a segurança John! Ah, que porra de máquina? Aonde ele foi agora? John! Preciso da sua ajuda Aqui você faz o que você quiser, menos atacar o cara Segurar ele não dá ruim Até onde eu me lembro Ah, você está aí O que você está fazendo? Eu estava inspecionando a plataforma Está tudo em ordem Ótimo Eu vou voltar para a estação de controle Estou esoupado Leva o drone para a manutenção e faz o relatório Entendido Você pode ver que o cara sofre de miopia O cara é cego Vamos terminar e cair fora daqui Encontra em sangue azul Falta pegar mais Para mim ele pegou só dois sapos Três Não todos que te olhem Ou para o tamanho dessa caixa Para ter tipo Três bolsinhas Quatro bolsinhas de sangue Pelo amor de Deus Por que vocês são diferentes? Vocês não querem ser livres? Juntem-se a nós Juntem-se a nós Não dá para levar mais Vamos Quero ir com vocês Ele está com eles Não dá para confiar Ele se arriscou por nós Não podemos deixá-lo aqui Não podem vir com a gente É muito perigoso Eles vêm com a gente O sorriso do cara Sei onde vocês podem arrumar mais peças Como assim? Os caminhões Estão cheios de P.O. componentes Rodam em piloto automático Mas dá para dirigir manualmente com a chave Cadê essa chave? Ali embaixo Na estação de controle Tem dois guardas humanos Peguem a chave sem serem vistos Isso é suicídio, Marcos Enchemos as bolsas Temos o que queríamos Vamos antes que nos peguem Esse caminhão está cheio de peças Deve ter para todos nós Temos que aproveitar E se morrermos Nosso povo não terá nada Não podemos correr esse risco É um perigo Esperem aqui Se eu não voltar em dez minutos Vão sem barcos Vou com você Não, eu vou sozinho Não vale a pena Todos arriscarem a vida Porra de cachorros Por que eles não param de latir? Deve ser o tempo Eles não gostam de chuva É Eu ia acampar com as crianças No fim de semana Mas agora já era O Mike está na zona 4 ainda Acho que sim Era para ele já ter acabado Melhor ficar aqui Do que patrulhar nesse tempo Esse pulo é muito impossível De fazer, na moral É o que eu falei O cara vira o Sonic Para passar o negócio Você pegou? Boa Depressa, entra O cara vira o negócio Amém. 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 É isso aí, mano. Vídeo então refeito, cara. Um caminhão. Roubamos um caminhão inteiro. Temos mil componentes pra todos. Não teríamos conseguido sem o Marcos. Teriam sim, era só ter vontade. É tudo androide, né? Eu vim pra Jericho porque... Aqui os androides são livres. São livres pra se esconder e torcer que ninguém apareça. Livres pra morrer em silêncio à espera de uma mudança que jamais vem. Mas eu não quero essa liberdade. E não vou implorar pelo direito de sorrir. Ou de amar ou de me orgulhar. Eu não sei vocês, mas tem alguma coisa dentro de mim que sabe... Que eu sou mais do que eles dizem. Eu estou vivo. E não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Os nossos dias de escravidão acabaram. O que os humanos não querem ouvir, vamos dizer a eles. O que eles não quiserem dar, tomaremos. Nós somos um povo. Nós estamos vivos. Nós somos livres. Discurso do Marcos. É isso ai então. Falou- Obrigado.